Nossa saída tá de pé? Quem disse que a gente ia sair? A gente marcou, né? Você tá maluca, Pilar? Por que você fez isso? Ué, eu achei que você queria se fazer de difícil Eu nunca disse que ia me fazer de difícil Ah, fala sério que você ia falar com ele Claro que eu ia, tô linda O que você pensa que é? Eu achei que eu ia fazer um favor pra você Pois você achou muito errado Então tá, ainda dá tempo de você ir atrás dele É verdade? Então se quer ir, vai logo O problema é que agora você estragou o momento Dá tempo de recuperar Será? Tenta Muito obrigada por ter estragado tudo Quem sabe não foi bom Tá conta de quem, Pilar? Então tá, vai lá Claro que se você correr atrás dele Nunca mais ele vai te respeitar Piora que não, né? Eu vou sair Se você quiser me liga, tá? Tem muita coisa pra gente fazer Tem certeza que é aqui, Pilar? Absoluto Ai meu Deus Anda, deixa de ser bobo aqui É só dançar e se divertir Rápido ele, né? Olha ali que feio Carla, Carla Peraí, você acha que ela vai te ouvir com esse barulho todo aqui? Claro, eu vou atrás dela Não Volta, senta, continua nessa tua pregação E que pregação, garoto? Que pregação? São minhas amigas do outro colégio Claro Sério Reparei Deixa a Carla em paz demais O que vocês vieram fazer aqui, hein? Nada parecido com o que você tava fazendo Te deram O povo foi mal, Arthur Desculpa Tudo bem, Fábio? Também estava distraído Bom Tomara que as provas não tenham sido danificadas com a queda Pô, calma aí, Arthur Acho que eu te ajudo, cara Desculpa aí Tem? Aí, ó Aqui Obrigado, Fábio Fui mal Cheguei na sala Valeu Desculpa aí Tá vendo o que aí? Você sabe tudo que é canto, garoto Essa é a prova de matemática Onde você conseguiu? Consegui por aí O que você vai fazer com ela? Não te interessa Vai vender? Eu não preciso de grana, Pilar Fecha dez questões Eu também não preciso disso Então você vai fazer o quê? Pilar, eu já falei que não é da sua conta Dá licença Vou contar pro meu pai que você pegou a prova Achei que você tava contra ele Você acha mesmo que você vai contar? Então eu vou contar pro Arthur Pilar, na moral, Pilar Assim você estraga o meu lance, né? Que lance, garoto? Eu tenho outros planos pra essa prova Então me conta Também não rola Ficando de saco cheio de você, Binho O que foi agora, Pilar? Você tá me deixando fora da sua jogada Isso é nóia, impressão tua Não me conta nada? Eu não preciso de contar Você vai ver Seus olhos Vai ser divertido Fica tranquila Uh la lá Bom dia, turma. Bom? Marquem seus livros, seus cadernos, que a partir de agora eu só quero ver borracha, caneta, relatos. Só isso em cima da mesa, vem? Ô, professor, o que é isso aí, hein? Tá com um terçol? Eu? O porquê dessa pergunta? Ele deve ter esquecido de tirar. Ah, vou tá só fazer um charminho. Por isso perdeu, né? Não deu muito certo, não. Ou então ele descobriu que tem sensibilidade à luz, né? Ou então ele tá passando por uma fase meio bad boy. Ah, captei. Vocês estão perguntando em relação ao óculos, hein? Foi apenas um macete, um macete bacana que me ensinaram. Porque assim, vocês nunca vão ter certeza pra onde realmente eu estou olhando. Pois assim, não vão correr o risco de serem pegos colando. Pode deixar que ninguém aqui vai colar, professor. Tá claro? Agora não, né? Agora eu tenho certeza que não. E eu. Boa sorte. Pra você também. Bom, turma, a partir de agora eu não quero ver ninguém de conversinha com colega. Porque senão, vocês sabem, zero automaticamente. Pois agora, muito bem. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só levantar a mão e me perguntarem. Sim, turma, uma ótima prova pra vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não, a gente nem cantou Não? Não, a gente tentou estudar É, mas acabou brigando Vocês brigam? Como todo mundo Normal, de vez em quando rola uma briga e outra Ah, que pena Pois é Eu vou indo porque amanhã tem prova de química, né? Tem que estudar Valeu, valeu O que que foi? Tô péssima em química Quer ajuda? Se não for te atrapalhar? Não, não vai não Imagina Eu quero O grupo de estudos até que foi legal Mas tinha muita gente E eu tava cheia de dúvidas Ah, beleza, então Tá marcado mais tarde na biblioteca Pode ser? Ok Tá? Tá Valeu, então, beijo Ai Tem muita coisa, Pedro Relaxa, que no fim tudo dá certo No fim, eu me ferro Claro que não Você é boa aluna Menos em química, né? Tá Vamos por partes O que que você quer fazer na faculdade? Meu pai queria que eu fizesse medicina A cara dele É, só que eu não quero Mas você já sabe o que quer fazer? Pior que não Então você sabe o que não quer fazer? Ah, isso eu sei Medicina, direito, engenharia Ah, então beleza Como assim? Você só precisa de química pra vestibular Só isso Ainda assim, precisa, né? Tabela periódica? Não Tudo menos isso Então, eu particularmente Prefiro começar pelo mais complicado Né? Que aí a gente já dispensa logo Fica tudo certo Por isso que você é 10 Por quê? Porque eu inseri a tabela periódica? Porque você não faz dos problemas Então a gente começa pela tabela? Ah, se você quiser Queria ou não quero, né? Tá ligado Mas precisa Fato Então Quando a minha mãe prestou o vestibular O professor de química dela tinha um macete pra decorar a tabela E você perguntou qual é o macete? Tá lógico, né? Lógico Passar? Lógico, agora Vamos embora Então Roberta Vai ter grupo pra revisar a matéria de histórias Tá afim? Sem cabeça Algum problema? Tá tudo errado Você quer dividir? Fala, pode ajudar Então tá Fala Deu errado O quê? A troca da prova do Diego Como? Conheço a sua letra E? E ela tava lá Na prova do Diego que você assinou Eu assinei? Se deu mal Como assim, Roberta? Ele tá refazendo a prova Roberta, o que você tá falando, Roberta?